Música Fala aí galera, aqui é KenFalleryu e galera é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Creatures Opcionaria E galera, já peço logo de inicio que vocês deixem o like para mostrarem que vocês gostam de Creatures Opcionaria E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha E bom galera, hoje estamos aqui para apresentarmos a criatura Tier 3 Planadora e Aquática Corsaleto Que no caso é esse cavalo marinho barra Pterodátilo que vocês podem ver aqui Com essas duas patinhas e essas asas bem grandes e também esses dois chifres tecnicamente E bom galera, essa criatura da loja de artefatos sendo justamente um artefato aquático É uma criaturinha bem única, não só pela propriedade dele de justamente precisar da umidade para sobreviver Então forçando ele a dar uns mergulhos de tempos em tempos em algum corpo de água Senão ele começa a tomar dano Mas também pelo fato das habilidades dele né, que são uma combinação bem interessante Com o nadador ágil sendo muito bom né, para ele viajar com maior facilidade na água O sopro aquático para cegar criaturas E a invisibilidade que permite ele ficar indetectável aí para criaturas que não estão prestando atenção E que também não estão sentindo o cheiro dele E bom galera, essa criatura aqui não é muito bem equipada para combate Vocês provavelmente notaram já com as habilidades Mas para potencial de sobrevivência ele é bem alto Já que justamente a velocidade dele é muito boa E também o fato do sopro ser uma ótima forma de você cegar seus predadores para fugir E a invisibilidade ser uma ótima chave né, para você evitar chamar atenção Mesmo que suas cores sejam vibrantes Que é o caso dele justamente, que tem uma coloração azul meio rosada barra vermelhada Que por si só já é bem chamativa No meu caso eu ainda acabo sendo mais chamativo do que o normal Já que eu tenho uma paleta temática do vulcão Que me dá essa coloração justamente vermelha aqui E preta né, com as pedras vulcânicas se tornando material da maior parte do meu corpo Só que alguns pontos específicos ficando vermelho e neon E emitindo partículas de fogo Sendo justamente aí essa lava né, que eu emito Mas bom, no caso isso tecnicamente é um pouco fora do padrão Considerando que eu sou uma criatura da água com temática de fogo né Mas eu ainda assim me mantenho uma criatura da água Então eu só estou mais confundindo as criaturas que tentarem lutar contra mim E que não souberem no cor salete, isso é Beleza? Ok, esse Nolumot Aparentemente está pescando aquele pedaço de carne Interessante Ele provavelmente está usando isso para ajudar o amigo dele O Oxitale se não consegue fazer isso com tanta facilidade Eu estou observando eles já faz um tempo tá galera É assim que eu cheguei no pântano Como vocês podem ter notado que eu já comecei a observar Já que eles também são bem brilhantes e fora do padrão da espécie deles Então tá aí uma coisa interessante Eu não esperava ver outras criaturas tão brilhantes quanto eu por aí Principalmente no pântano né Que é um local que costuma acertar vazio Não só isso Pelo visto tem um Naurac aqui Que também é bem vibrante E com a mesma paleta de cores que eu Interessante Eu faço esse sinal de amizade aqui para mostrar que eu venho em paz Espero que não tente me atacar Ok, na verdade ele só resolveu se esfregar na lama Isso não foi um sinal negativo ou positivo Então tá Ok, agora ele tá vindo na minha direção É, afasta um pouco Sinal de amizade Afasta um pouco Sinal de amizade É, tá É, melhor não arriscar Beleza Eu só vou então dar um mergulho aqui Para me refrescar E aí já tô vazando Porque eu não quero ficar mais tempo do que necessário Com esse Naurac Que agora tá bem ameaçador Principalmente aqui na escuridão né Que ele começa a brilhar ainda mais Perfeito Bom, ok, tendo feito isso Deixa eu me alimentar um pouco Porque eu sou herbívoro e eu já não me alimento de frutinhas faz um tempo Tá bom? Agora pro lago aqui das hostas centrais Aproveitando que eu tô aqui por perto Pra me hidratar né Nesse caso não Do jeito que É, eu fiz anteriormente né Que era pra pegar umidade Dessa vez é mais pra beber água mesmo Beleza Vamos lá Ok, quase cheio Beleza Foi Ok Deixa eu ver se tem mais fruta Fruta não Mas tem grama Que tá valendo Na verdade Então só deixa Eu terminar de me abastecer Aqui nessa moitinha Tá Eu só tenho que ficar de olho Nesse candle aí Que Ele é a maior ameaça Que eu tenho por perto Mas Parece que tá de boa Então É mais só ignorar Tá Beleza Quase 100% Foi É Só mais um no caso né Foi Agora sim E indo embora agora Beleza É Tá Então No mote O que eu citar Esse eu tava observando Estão aqui Ou seja Eles já fizeram uma boa viagem Desde o pântalo Que é outro candle Ele só se jogou No lago Não No lago Não No mar Tá bom Aqui no vulcão tem alguém Pelo visto não Tá Então Provavelmente Vou começar A ficar por aqui mesmo Já que Isso quer dizer Que eu tenho mais recursos né Incluindo planta e território Então já vou marcar aqui O meu território Nesse ladinho E Perfeito Agora sim Eu tô tomando esse lugar Pra mim No caso Apesar de ser um vulcão É um local muito benéfico Pra Na verdade Já que né Tem fonte de água doce E Esse spawn de frutinha Aqui do meu lado Então Tá aí bem benéfico Eta E de onde é que você veio Eu não tinha visto esse hist E olha que eu passei Pela caldeira ali Do vulcão Deixa eu fazer sinal de amizade Eu não quero briga com ele É aqui Mais uma vez Ele só ignorou Tá bom Sinceramente Tudo bem Sem problemas Deixa ele não tente me atacar E quer dizer Ele não tem golpe de long Golpo câncer Então É provavelmente impossível Ele tentar me acertar A não ser que eu fique parado No chão por tempo demais Que não é a maior parte das vezes Já que eu costumo ficar Ou nadando ou voando Ok Eu estou vendo Algum movimento aqui Quer dizer Eu já tô aqui na água Relaxando faz um tempo Mas tem alguma outra criatura aqui Pelo que eu notei Deixa eu vim aqui analisar Nossa Aquele nolomote lá de trás Ok Eu não tava esperando Que ele fosse Vim parar aqui Quer dizer Daqui uma vez Eu notei Eles estavam razoavelmente Perto Dessa localização Mas né Ainda assim Impressionante Nossa Eu quase Pelo menos Fui esmargado Por aquele oxitado Já que ele tava invisível E se eu ficasse ali Por alguns instantes Eu tô até com medo Do que ia ter acontecido Tá Mas é bom saber Que eu sobrevivi Mais um dia Bom É tá Deixa eu vir aqui Me alimentar um pouco de algas Dessa vez um pouco mais longe Do meu território Porque Quero evitar né Ficar muito próximo Daquelas criaturas Porque Apesar de nenhuma delas nadar Meio Assustador aí Tá tão perto De criaturas tão fortes Incluindo Dois tier 5 E um tier 4 né Beleza Saindo agora Só pra me hidratar um pouco Eita E um verza agora Tá chegando Ok Agora o vulcão Realmente tá ficando Mais populoso Quando eu cheguei aqui Vocês viram né Que não tinha basicamente Ninguém Interessante Beleza Quase lá E foi E agora Tô sem lama de novo Beleza É Eu vou passar lama aqui Do lado do East Esperando pra que ele Não me ataque Tá É Ele felizmente Não me atacou Ele só foi Beber água Tá bom Bacana Ok 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 Ali tá o Oxitalis Que eu quase Tomei jump scare É Deixa eu ficar de olho Aqui Beleza É pelo visto Eles só estão Descansando ali Bacana Ok Pacífico Bom saber Ok Certo Aqui tem fruta Ou tá zerado É Tá zerado Infelizmente Se não Eu já ia pegar Algumas e levar Pro meu território Mas tudo bem Tudo bem É Ainda assim Vale a pena verificar Se tinha cereja Ok Ok Mas E a E a cova de flores Normalmente tem Aqui Pelo menos Certo Um risolidion É uma criatura Que eu não costumo ver Tanto Bacana Ok Tem spawn de fruta Mas Aqui não é um spawn de cereja Então acho que não dá pra pegar Né Que essa não dá pra pegar Tá Mas tem um spawner de cereja Ali E parece carregado Então É Vou levar E tomar cuidado Porque eu tô vendo Que tem alguma coisa Que sangrou ali Então É Eu não sei se tem alguma criatura Invisível ou não Mas Só vou passar rápido Ali E torcer pra que Né Não venha ninguém Ok Eita Eu tô Eu só saio pra pegar Um pouquinho de comida E volto pra um canjo Lutando contra o Que eu não estava Esperando por essa Beleza Tá Isso é um pouco Preocupante E o riso Já chegou aqui também Certo É Bom O Quem tá se curando Nas timaduras Ele vai tentar Lutar contra mim Olha o pacífico É Tá O riso Já começou a recuar Então Vou me aproximar Sinal de Ameaça Tá Ele fez sinal de amenidade Então De volta Beleza Tá Bacana Bom saber Pelo menos por enquanto Desprovaram criaturas pacíficas Então É Só vou ignorar aqui E voltar pro fundo Do meu lago Ok Mas bom galera Então De novo Ficando por aqui Espero que tenham gostado Antes de deixar o seu like Favorito Compartindo com seus Familiares Amigos Colegas Todo mundo que você acha Que vai gostar Nosso canal E nossos vídeos E se você ainda não se inscreve Nosso canal Se inscreve agora Pra não me esquecer Agora se você já está inscrito Mas não me esquecendo Não me esqueçam de deixar o nosso vídeo Basta você conferir O sininho E estar instalado Do botão inscrito Na página principal Do canal Assim você verá o aviso Quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau